Nossa, o Natal tá chegando e você ainda não fez a decoração aí de Natal da sua casa? Não se preocupe, vem aqui no Palácio dos Amarinhos, eles estão abertos de segunda a sexta até às 10 horas da noite e aos sábados até às 6 horas da tarde. E aqui você vai encontrar árvores decoradas, guilandas, presépios, Papai Noel de todos os tamanhos e efeitos diversos. E mais, hein? Quer fazer uma linda mesa de ceia de Natal, de Ano Novo? Então aqui no Palácio você vai encontrar uma linda ceia com toalhas, caminhos e também americanos lindíssimos. Aproveita também pra presentear. Aqui tem toalhas de lavabo, necessaire, panos de copa e muitas novidades que você vai adorar. E toda a equipe do Palácio está esperando por você com aquele atendimento nota 10. Seu Chad, a loja tá maravilhosa e dá tempo ainda, né? Com certeza, o seu Natal vai ser muito mais encantado. Isso, e você aproveita e aqui é muito bem atendido. Aqui, Luiz Pereira Barreto? 235. Telefone. 3625 2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aproveita, passa aqui para o Palácio dos Amarinhos, é Natal e você aproveita.